Na estrofia de Fux, a doença é do endotélio. Então, basicamente, a gente precisa trocar essa parte, que é a parte doente da córnea. Quando a córnea já está inchada há muito tempo, alterações nas camadas do estroma e do epitério vão começar a acontecer. Nessa situação, pode ser que trocar só a parte interna da córnea não tenha resultado tão bom. É por isso que no paciente com distrofia de Fux, a gente recomenda fazer o transplante quando precisa, logo no início. É interessante a gente entender que a gente pode fazer o transplante da camada interna da córnea de duas formas, o de SAEC e o de MEC. No de SAEC, você tem uma camadinha de estroma, além do endotélio, que é transplantada. Esse tecido é preparado usando um sistema de microcerátomo. E no caso do de MEC, a gente faz um peeling muito delicado da camada do endotélio e transplanta somente essa camada. Então, são técnicas mais elaboradas, muito mais trabalhosas, mas realmente muito menos invasivas para o paciente. As incisões vão ser bem menores comparadas com a incisão de um transplante penetrante. Isso facilita a recuperação do paciente e diminui a questão do grau que o paciente vai ter depois da cirurgia. É importante a gente entender que o paciente que precisa de transplante de córnea tem que estar inscrito no seu sistema estadual de transplante de córnea. Esse sistema, essa fila, ela vai depender de cada estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa fila está em torno de um ano e meio. Isso pode ser mais ou menos acelerado de acordo com a doação de tecido. Por isso que é importante a gente sempre estar estimulando a família a doar o tecido, a córnea e os outros órgãos para poder ajudar os pacientes que estão precisando nessas todas as filas de transplante de órgãos.